Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de estar conosco para meditar a Palavra, nossa irmã Claudete. Antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um agradecimento a você, você que esteve conosco na festa da colheita, neste último domingo, dia 7 que passou, você que nos ajudou, adquiriu a sua cartela, esteve lá presente, muito obrigado. Deus abençoe a sua generosidade. Como você já deve saber, nossa festa foi um sucesso de público, um sucesso de participação. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos ajudaram. Vamos pedir a intercessão de Maria para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus que vai ser proclamada e meditada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Poder adentrar na sua casa e que essa palavra possa adentrar no seu coração e te ajudar nesse dia de hoje. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmo 95, versículo 1 ao 10, que vai falar assim para nós. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor e bendizer o seu nome. Anunciai cada dia a salvação que Ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, o único temível de todos os deuses. Porque os deuses dos pagãos, sejam quais foram, não passam de ídolos, mas foi o Senhor quem criou os céus. Em seu semblante a majestade e a beleza, em seu santuário o poder e o esplendor. Tributai ao Senhor famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória e a honra, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atros, adorai o Senhor com ornamentos sagrados, diante dele estremece a terra inteira. Dizei às nações, o Senhor é rei e a terra não vacila, porque ele a sustém. Governo os povos com justiça. Esse salmo de hoje, simplesmente é um salmo de louvor, é um salmo de reconhecimento, é um salmo onde o salmista vai falar da grandeza de Deus para a humanidade. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para a humanidade, nós vemos o quanto o homem, quanto o ser humano, ele tem feito experiências aonde usa da sua inteligência, da sua sabedoria humana para fazer grandes coisas aqui na terra. E essa sabedoria e essas experiências que ele faz, quanta tecnologia, quantas coisas o homem hoje é capaz de fazer. Por quê? Porque Deus deu sabedoria, Deus deu a inteligência, Deus faz com que aquelas pessoas que criam novas coisas, novas tecnologias, nós temos vacinas, nós temos a tecnologia na saúde. Quantos avanços teve no mundo ultimamente, nesses últimos anos, aonde a gente vê que o homem, ele recebe de Deus uma sabedoria ímpar, diferenciada. E ele busca, é lógico, o homem estuda, vai atrás dos seus sonhos, né? Ele tem o desejo de ser alguém, ele vai, procura, e ele faz acontecer. E isso é bom, isso é muito bom. E tudo isso deve-se a Deus, porque Deus dá para nós tudo isso. A inteligência, a sabedoria, o dinamismo, a criatividade. Quando a gente olha esse salmo, e a gente vai ver que Deus é Deus, que Deus é o Senhor, que Ele é digno de honra, de glória, de majestade, que Ele é o único Deus, Ele é o Criador, Ele que fez a natureza, Ele que nos fez. Quando a gente olha para a nossa humanidade, a gente olha para Deus, a grandeza de Deus, a gente observa algo importante que o ser humano muitas vezes não entende. que nós temos um Deus, e que nós precisamos deixar que Deus seja Deus. É simples. O ser humano que tem esse conhecimento, esse desejo no seu coração, esse ser humano que deixa-se encontrar por Deus, e é selado pelo amor de Deus, ele reconhece isso aqui, que Deus é Deus, e que eu dependo de Deus. E todo ser humano que tem a capacidade de cantar ao Senhor, de bendizer o nome do Senhor, de anunciar a salvação do Senhor. Se toda a família entendesse a importância de Deus lá na casa dele, lá na sua família. Se todo homem entender a grandeza de Deus e o que Deus pode fazer por ele, a partir do momento que eu e que você reconheçam a grandeza de Deus, não queria mais se afastar desse Deus. Se nós olharmos para a nossa humanidade hoje e ver a situação do homem, que busca dentro do seu orgulho, que busca dentro do seu jeito de ser o poder, se a gente olhar para os nossos governantes, o que as pessoas fazem para ter poder, se a gente olhar para dentro das nossas casas, no trabalho, o que as pessoas fazem para ter poder, né? Eu sou melhor, eu sou aquele que faço, eu sou aquele que sou capaz. Sim, que bom que nós temos esse sentimento também, de querer sempre melhorar. Mas quando nós deixamos que nós tomamos conta da nossa vida e colocamos como se eu e você fôssemos deuses, a gente esquece da grandeza de Deus. A gente esquece do projeto de Deus. Isso é muito triste para a humanidade. Uma nação que não se volta ao Senhor, ela padece. Uma casa que não se volta ao Senhor, ela padece. Uma empresa que também não tem o Senhor como o Senhor, ela acaba padecendo. Porque muitos conflitos, muitas coisas acontecem na nossa vida. Porque nós simplesmente voltamos as nossas costas para Deus. Isso é muito triste, porque isso acontece. O homem, através da sua sabedoria humana, digamos assim, esquece que Deus é Deus e quer ser Deus no lugar de Deus. Hoje, esse salmo, ele vem falar para nós que nós temos que engrandecer o nome do Senhor. E olha o que vai falar aqui, porque os deuses dos pagãos, sejam quais forem, não passam de ídolos. Mas foi o Senhor quem criou os céus, em seu semblante a majestade e a beleza, em seu santuário o poder e o esplendor. Deus criou todas as coisas. Tudo o que nós colocamos na nossa vida como Deus, não é nada diante de Deus. Deus tem o poder de criar. Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Deus tem o poder de mudar a minha vida, a minha história. A sua vida e a sua história. Deus é aquele que é digno de honra e de glória. E feliz daquele que reconhece Deus como Deus na sua vida. Olhar para dentro de nós hoje e analisarmos aonde eu coloco Deus. Eu tenho tempo para louvar a Deus, eu tenho tempo para agradecer a Deus. Eu tenho tempo e eu tenho na minha inteligência, já colocado na minha inteligência, que Deus é o meu Deus e é Ele que está acima de todas as coisas. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz a família, que engrandece o nome do Senhor com o seu testemunho. Que engrandece o nome do Senhor com a sua vida. Que engrandece o nome do Senhor no seu servir, na igreja, no seu serviço, no seu trabalho, na sua família. Feliz do homem que reconhece Jesus, que reconhece Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ele é um homem feliz, Ele é uma mulher feliz, porque a glória do Senhor, ela resplandece na vida das pessoas. E Deus faz acontecer todas as coisas. Então que nesse dia nós possamos adorar Jesus. Sabe aqui em Alto Garças, toda quinta-feira, nós temos um momento de adoração. Nós temos um momento que nós podemos ir na igreja matriz, das seis e meia da manhã até as dezoito horas. E nos prostrarmos diante do Senhor. E olhar Jesus Eucarístico, um Deus tão grande que se faz tão pequeno, e nos dá a oportunidade de adorá-lo. Então eu quero convidar você, se você nunca foi, faça essa experiência. De se ajoelhar diante de Jesus. De fazer uma prece, de fazer uma oração. E dizer, Senhor, seja Deus na minha vida. O Senhor, seja o Senhor da minha vida. E pode ter certeza, meus irmãos, que a sua vida vai mudar. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos nesse dia. Porque o Senhor é grande. O Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. O Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Música Música Legenda Adriana Zanotto